Bom dia, douradas e dourados! Para quem não me conhece, meu nome é Grace Jane Nascimento e eu sou do canal blog Mulata Dourada. Antes de começar, gostaria de que você me seguisse nas redes sociais e clicasse aí no inscreva-se para você acompanhar o meu trabalho. Gente, esse eu acho que vai ser o primeiro vídeo que eu vou gravar e que eu vou gravar realmente um vídeo para o meu canal. Aí você pergunta, mas por que, dourada, que você está falando isso? Porque eu já gravei alguns vídeos, entendeu? E eu não fui eu, não fui eu assim, totalmente eu nos meus vídeos. E agora eu quero ser totalmente eu. Começando pelo seguinte, ontem eu estava conversando com um grupo de amigas que eu tenho no WhatsApp. Olha, gente, eu estou falando, mas eu estou prestando bem atenção no que eu estou fazendo, tá? Eu estou dirigindo, mas eu estou prestando bem atenção no que eu estou fazendo. Mesmo porque eu não estou olhando para a câmera e eu não estou mexendo com o celular. Estou prestando atenção na direção. Primeiro, não fale no celular enquanto você estiver dirigindo. Eu estou falando, mas eu estou totalmente livre e não estou atenta à câmera. Então é isso. E ontem eu conversando com umas amigas minhas do grupo do WhatsApp. A gente, batendo papo, surgiu vários assuntos, zenes assuntos. E eu cheguei à conclusão de que eu já sou uma blogueira. Então eu tenho que agir como uma blogueira. Começando pelas redes sociais, começando pela minha vida, começando com tudo. E o que eu quero frisar aqui agora é sobre os vídeos. Para você entender o que eu vou começar a falar, você precisa ouvir o que eu tenho para dizer no vídeo todo. Então você tem que deixar esse vídeo rodar. Eu não sei quantos minutos ele vai durar. Você tem que deixar esse vídeo rodar. Eu vou gravar ele direto, eu não vou editar. Eu vou gravar como eu sou, como eu quero fazer o meu trabalho. Então é isso. Eu sou uma pessoa que eu não tenho conteúdo no momento. Meu conteúdo está pouco, eu reconheço isso. Eu também caí no mundo da blogosfera de paraquedas, como todo mundo já sabe. Mas eu estou querendo começar realmente a trabalhar com o meu blog. E para mim começar realmente a trabalhar com o meu blog, eu vou ter que ser realmente 100% eu. Então eu vou, a partir de hoje, começar a gravar tudo o que vocês querem saber. Eu já recebi vários e-mails pedindo para me começar a gravar sobre cabelo, sobre minha vida pessoal. O povo quer saber da minha vida pessoal, gente. Ô Jesus. E é uma coisa que eu sempre me reprimi em gravar. Então a partir de hoje eu vou começar a gravar. Eu vi um vídeo ontem também, eu não sei se tudo está coincidindo para eu poder chegar aonde eu estou querendo chegar. Eu vi um vídeo ontem de uma menina também, ela não é brasileira, ela é americana. Para início de conversa, eu não falo inglês, gente, mas aí eu boto lá o tradutor, ele traduz tudo para mim. E eu vi um vídeo ontem, e não precisa nem traduzir nada, nem ver nada. É a atitude do vídeo, entendeu? As cenas mesmo. Cara, a garota grava tudo e o povo adora. A garota tem N comentários, milhões de comentários. A garota tem um monte de coisa. Eu não me inspiro em ninguém. Eu sou blogueira, mas eu não me inspiro em ninguém. Eu não abro vídeo assim de uma fulana para me inspirar nela. Eu não vejo vídeo de ciclana para me inspirar nela. O que eu vi ontem foi uma coisa que era eu. Era eu ali naquele vídeo, entendeu? Então, é como se fosse uma luz que viesse assim, pá, dourada, você tem que fazer isso. Então, gente, a partir de hoje eu vou começar a fazer o seguinte. Eu sou uma pessoa que eu viajo pra caramba. Eu não filme as minhas viagens. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ativa. Minha vida social é ativa. Não querendo ser melhor do que ninguém. Porque o que me trava é isso. É eu botar um vídeo no canal e as pessoas acharem que eu estou querendo me exibir, que eu estou querendo me engrandecer, falando as coisas que eu tenho, falando as coisas que eu possuo, falando o que eu vou adquirir, falando da minha vida assim. Mas é isso que o povo quer. Ao mesmo tempo que o povo quer isso, eu me travo porque eu fico naquela coisa de que eu... Se eu falar dessas coisas pra vocês, eu vou estar, como quem diz, querendo aparecer. E não é isso, gente. Eu sou uma pessoa super humilde. Eu não sou rica, entendeu? Fica bem claro isso. Eu não sou rica. Eu sou uma pessoa que eu tenho o suficiente pra me viver uma vida boa. Graças a Deus. Graças ao marido que eu tenho. Graças à minha vida que a gente soube construir. Então, é isso. O que mais? Eu vejo também que, por exemplo, pra me chegar onde eu quero chegar... Por isso que eu estou falando que você tem que ouvir o vídeo todo. Pra ver se você me entende. Eu vejo meninas, por exemplo, elas ganham, não todas, sabe? Mas, assim, algumas que eu já vi, ganham um sabonete. Gente, elas ganham um sabonete. E elas fazem desse sabonete o sabonete mais lindo do mundo. O sabonete mais rico do mundo. O sabonete melhor do mundo. E elas falam desse sabonete como se fosse o sabonete da vida delas. Como se fosse... Meu marido ali me esperando com outro carro. Bora! E elas fazem desse sabonete... E elas fazem desse sabonete o melhor sabonete da vida delas. Então, eu tenho... Por exemplo, eu viajo. Eu não gravo minhas viagens. Eu tenho que gravar minhas viagens pra vocês suas verem. Porque elas me pedem. Pô, Dourada, grava sua viagem. Grava, faz vlog, faz não sei o que. Eu já fiz algumzinho, mas não foi aquele vlog que eu gostaria de fazer. Entendeu? Eu vou pra bons lugares. Eu vou pra bons hotéis. Eu vou pra bons restaurantes. E as pessoas querem ver isso. Jesus! E eu tenho vergonha de mostrar essas coisas. Então, eu vou começar a partir de hoje a gravar assim. Eu já estou preparada pra receber as boas críticas, as más críticas. Eu já estou preparada pra receber a crítica. Porra, você é metida. Ou que legal que você botou isso pra gente saber onde que fica aquele hotel, onde que fica aquele restaurante. Porque as minhas amigas que gostam realmente de mim, elas ficam falando. Porra, cara, grava tua viagem. Faz vlog. Porra, você fez isso. Caraca, tu comeu aquilo, grava aquilo. Tem menina que não sabe, quer aprender. Ou que quer ir pra um lugar e quer saber onde é que tem lugar legal. E tá, tá, tá. Então, eu vou começar a fazer isso. Não só das coisas boas. Das coisas que acontecem também, que não são boas. Porque a vida da gente não é só o mar de rosa. Lógico. Então, assim, eu também... Por exemplo, pra começar a falar do que está acontecendo neste exato momento na minha vida. Neste exato momento na minha vida. Eu tive um... Há dez meses... Não, há onze meses atrás, eu tive uma suspeita de câncer. E eu sofri muito com essa suspeita de câncer. E eu não contei nada pra minha família. Eu não contei nada pra minhas amigas. A única pessoa que sabia. Mas isso, assim, quando já tava faltando um mês pra mim fazer a minha cirurgia. Foi a minha personal, a Kátia Portilho. Uma pessoa que segurou minha mão, que me aturou, que me aguentou. E eu tive que falar tudo com ela. Eu desabei. Ela segurou minha barra. E eu tenho muito a agradecer a ela. Obrigada, Kátia. Obrigada, minha... Minha querida professora, minha querida personal, minha querida amiga. Então, é... Eu poderia ter falado disso pras pessoas. As meninas... Poxa, Dourada, faz o vídeo do que você passou. Como que foi. E tal. E eu não... Não falei nada. Eu deveria ter gravado um vídeo pra dizer como é que foi a minha dificuldade. Como é que foi a minha experiência. Como é que foi o meu sofrimento de andar sozinha. Procurando médico. De andar sozinha. A ponto de bater com o carro no meio da rua. Porque eu ficava desorientada, sem saber o que fazer. Então, isso eu não gravei. Tá. Poderia ter gravado isso? Poderia. Aí, o que é que eu pensei? A pessoa pensa que só nas coisas. Que as outras pessoas poderiam pensar. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que viver minha vida e parar do que os outros vão achar. E aí, eu achava o seguinte. Eu não gravei porque eu achei o seguinte. Poxa, vão achar que eu tô gravando esse vídeo da minha doença. Que eu fiquei doente de câncer. Que eu fiquei com suspeita. Que eu fiquei isso. Que eu fiquei aquilo pra me ter audiência no meu cantão. No meu canal. Eu pensei nisso. Sabe, gente? Mas eu acho que as meninas falaram que não era nada disso. Que eu não tinha que pensar isso e tal, tal. Passou. Não gravei. Poderia ter gravado. Começo, meio e fim dessa minha maratona. Até mesmo pra dar força pras outras pessoas. Porque eu fui uma pessoa super guerreira. Eu fui uma pessoa que lutei muito. Eu fui uma pessoa que eu... Eu tava morrendo ali de doente. Mas eu tava... É firme. Eu tava... Não mostrava pra ninguém que eu tava passando dificuldade. Então... O que que acontece? Não foi pro ar. Não gravei. É... Nesse momento, o que que eu estou passando? Eu estou passando por uma dificuldade tão grande. Tipo... Pra mim é enorme. Porque... Só em pensar em tomar banho frio, eu já fico toda louca aqui. Já fico toda arrepiada. Que eu não gosto de tomar banho frio. Eu passei... Hoje o rapaz foi fazer a... Hoje não. Foi antes de ontem. O rapaz foi fazer a ligação do gás lá em casa. Porque eu fiquei quase dois meses sem gás. Então... Eu poderia ter feito um vídeo também sobre isso. Mostrando como é que é a dificuldade da pessoa ficar sem gás. Ter que comer na rua. Ter que improvisar a comida dentro de casa. Ter que ficar fazendo coisa só no micro-ondas. Pra completar o micro-ondas também. Quebrou. Fiquei desesperada. E... Sem poder tomar banho quente. Tomando banho quente na academia. Tomando banho quente no clube. Entendeu? Então... Isso aí também era uma coisa que eu... Mesmo porque pra mostrar a instalação. Como é que é a nova instalação do gás hoje. Que vai ser obrigatória. A partir de um determinado tempo pra todas as casas. A gente não vai poder mais usar gás de... 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 De botijão. Vai ter que usar em prédios. Vai ter que usar só gás de rua. E a tubulação agora é diferente. Não é mais cano interno. É cano externo. Eu poderia ter mostrado isso tudo. Não fiz o vídeo. E hoje... Eu estou exatamente com esta corzinha de camisa. Porque hoje eu vou fazer uma coisa que... Nossa senhora. Eu já tive assim... Muito bacana. Eu vou... É... Poderia estar gravando também. Eu vou... Receber o meu carro na rua, gente. O meu carro dos meus sonhos. Eu já tive vários carros. Entendeu? Mas esse carro que eu vou pegar hoje... Vai ser o meu carro que eu sempre sonhei. O meu sonho de carro sempre foi... Jeep, Fusca e Bugri. E hoje eu... O meu marido vai me dar um carro de presente. Obrigada, meu amor. Te amo. É... Que eu sempre sonhei na minha vida. Que é um Jeep. Eu estou assim super feliz demais. Um Jeep amarelo. Eu sempre tive loucura para ter um Jeep amarelo. Então eu vou receber o meu Jeep hoje. Eu estou super feliz. Poderia ter gravado o vídeo? Poderia ter gravado o vídeo. Como que é. A minha história. Com o meu carro. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. E eu não gravei. E aí a banda passa. E eu não gero conteúdo. Porque eu tenho muito conteúdo. Mas o meu conteúdo fica só para mim. Eu não passo para vocês. Eu não passo para as pessoas que querem saber. Entendeu? Eu vejo gente falando até... É... Sabe? De tudo, 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 tudo na vida. Lógico que a gente não vai precisar falar tudo, tudo, tudo. Na nossa vida. Mas seria bom falar dessas coisas. De mostrar e tal. E todo mundo me... 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 Me cobra isso. Todo mundo não. As pessoas que eu conheço me cobram isso. Outra coisa. É... Eu estou fazendo a festa do meu blog. Meu blog vai completar aniversário. E eu estou fazendo a festinha do meu blog. Só quem sabe... Pouquíssimas pessoas. Eu não divulguei. Eu não falei nada para ninguém. Eu não mostrei nada para ninguém. E eu já estou, ó... Fazendo já essa coisa do blog. Já tem mais de dois meses. Que eu estou agitando. Estou vendo. Estou isso. Está aquilo. Já aconteceu coisas que eu poderia estar gravando um vídeo sobre isso. Para mostrar tudo. Para mostrar tudo. Para fazer um blog dessa história. Da história do aniversário do blog. Já aconteceu do buffet dar errado. De eu já ter trocado o buffet. De já ter acontecido problemas. De já ter acontecido coisa boa. E eu não mostro. Então... Eu cheguei à conclusão de que agora eu vou gerar conteúdo. E o conteúdo que vier na minha cabeça. Que vier na minha frente. Eu vou estar gerando. Entendeu? E isso aqui é mais um desabafo mesmo. Para eu poder falar sobre... Sobre essas coisas. Entendeu? Gente, está muito engraçado. Eu estou num carro. Meu marido está no outro ali na frente. Aí ele fica esperando eu passar dele. Deixa eu passar dele para dar um tchauzinho. Ele está indo num carro. Eu estou indo no outro. Um carro eu vou trocar. Pelo que eu vou ganhar hoje. E o outro ele vai. Ele quer que eu traga meu carro. Eu dirigindo. Sozinha. Então. Beleza. Ai, ai. Então é isso gente. E é mais um desabafo mesmo. Para eu poder falar. A partir de hoje. O que eu vou fazer. Com o meu canal. Porque eu preciso começar a gravar. Eu preciso começar. E os meus conteúdos são esses. Então eu não posso. Estar falando só de shampoo. Estar falando. Lógico. Eu vou falar. Isso aí é. É certo. Estar falando dos meus produtos. Estar falando de produto de beleza. De produto disso. Daquilo. Mas eu também preciso falar da minha vida. Preciso que as pessoas. Estão me cobrando isso. Então agora eu vou falar. Deu vontade de falar do meu esporte. Eu sou atleta. Eu também. Eu também. Eu faço. Eu tenho. Não vou cortar esse vídeo. Ele vai direto. Eu sou atleta de levantamento de peso. Eu vou. Eu faço. Eu participo de competições. Eu faço um treinamento pesado na academia. Eu tenho uma alimentação super regrada. Entendeu? Isso tudo as pessoas querem saber. E eu não coloco. Por quê? Porque a pessoa aqui. Acha. Que está se exibindo. Que está isso. Que está aquilo. Mas não é isso gente. Eu não estou me exibindo não. Eu vou escutar o conselho das minhas amigas. Entendeu? E vou fazer o que eu tenho que fazer. E o meu blog vai completar aniversário. E vai ser a partir de agora. Que eu vou levantar ele. E vai ser a partir desse vídeo. Que eu vou começar. A realmente trabalhar com o meu blog. Porque isso aqui é para vocês saberem. O que é que eu vou fazer. Entendeu? Então. Estou disposta aí. Quem estiver assistindo o vídeo. Disposta a abrir parcerias com pessoas. Quem quiser se interessar. Estou disposta a falar de cabelo. Quem quiser se interessar. Estou disposta a falar da vida. Estou disposta a seguir com o meu canal. Com o meu blog. E é isso. Eu vou dar uma parada aqui agora. Porque já estou chegando quase perto da concessionária. E aí quando eu chegar lá. Eu vou gravar para vocês verem o meu carrinho novo. Ai que delícia. Eu vou gravar para vocês. 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 Obrigado.